Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como amansar a sua iguana. Como deixar ela mansinha assim ó, sempre vindo na sua mão, sempre ficando com você, tá bom? Galera, as minhas iguanas, elas ficam ali no viveiro delas. Elas passam, claro, a maior parte do tempo lá, né? Mas, uma dica muito importante ó, pra você amansar a sua iguana, é você ficar com ela pelo menos uma, duas horas por dia. Fazendo ali um carinho, ficando junto com ela, colocando ela quando você vai assistir um filme no sofá, ficando junto. Eu aqui hoje, tô no dia de folga, então o que eu faço? Eu tiro elas pelo menos uma, duas horas aqui pra fora. Deixo elas aqui no sol, que eu sei que elas vão ficar bem agitadas, tá vendo? Ficam bem agitadas e ficam bem mansinhas, aí o que eu faço? Fico manuseando elas ó, pegando elas na mão, ali é o machinho, o sol hoje tá bem quente, ele tá fazendo aquela ali, uma troca de calor que elas iguanas fazem quando tá um dia quente ó, com a boquinha aberta. Aí eu fico manuseando elas ó, sempre com bastante jeito ó. Pego elas na mão, elas vão tentar descer, já deixei elas descer ali também. Olha que belezinha, lá em cima. Coloco a mão aqui ó, encosto a mão nela, nunca tentou me morder, nunca me mordeu na verdade né. Aí eu fico fazendo carinho, essa partezinha que elas tem aqui em cima, tem umas bolinhas bem pequenininhas. Essa aqui é uma parte muito importante, onde elas gostam muito, pelo menos as minhas, quando eu faço carinho aqui elas ficam bem calminhas. Aí uma outra dica, você sempre tá oferecendo comida pra elas, com a sua própria mão. Aí ó, a minha mansinha, encostando na mão. Bastante gente tá me perguntando, porque as iguanas de vocês aí, às vezes ela tá muito arisca, ela não fica perto. Realmente, elas são bem arisca. Mas, se você ficar uma parte do seu tempo junto com elas, fazendo carinho, ficando bem próximo, eu garanto pra vocês que elas vão ficar bem mansinhas. O importante é elas já não morderem vocês né. Esse já é um passo muito importante, delas não estarem mordendo vocês. Mais uma minha, esse aqui é o machinho, ele tá com uma temperatura alta, ele tá com uns 33, 34 graus aqui ó, no meu corpo. Aquele encostadinho, e hoje eu falo que é o dia de parquinho de diversão pra eles aqui ó. Eu deixo eles soltos, tiro eles do viveiro, deixo eles ficarem no sol, correndo pra lá, pra cá. Mas um detalhe, vamos fazer isso num quintal aberto. O meu quintal aqui ó, tem um muro bem alto, tá? E é todo fechado, ele é todo fechado. Então, eu não vou deixar ele solto e sempre supervisionando. Sempre olhando ó, sempre de olho nelas, tá vendo? Pra que elas não venham a escapar. Aí deixo ó, elas descerem. A outra feminha tá ali ó, essa aqui já pulando, parece um macaquinho, ó lá. Foi ali na palmeira, a outra ali embaixo, ali ficando um pouquinho na sombra. Um machinho aqui em cima. Então é assim que eu faço, pra poder tá amansando elas. Deixando elas bem mansinhas. Depois, mais tarde, eu tô de folga, aí eu pego elas novamente, eu vou assistir um filme, fico deixando elas no meu corpo ali encostadinha. Elas, depois eu vou mostrar também no outro vídeo. Elas bem encostadinhas no corpo da gente. Aí tem aquela troca de calor, que elas são frias, né? Aí o corpo da gente é quentinho, elas ficam bem encostadinhas. Aí quando elas ficam assim, elas ficam bem mais mansinhas. Muito, mas muito mais mansinhas. Aí galera, oferecendo comida, ó. Elas comendo na minha mão, ó. Ó, ó, acabei de colocar uma folhinha de almeirão. E elas comendo, ó. Tá vendo? Ela vai reconhecer. O legal da iguana é que ela reconhece o dono. Quando eu chego ali pra me dar um alimento pra elas no viveiro, elas... Elas já reconhecem, já. Principalmente quando é o tenebre. Aí eu vou colocando mais almeirão pra ela comer. Elas vão comendo ali, ó. Então assim elas vão ficando bem mansinhas, ó. Esse ponto aqui, galera, ó. Com bastante bolinha aqui, ó. Que elas vão ficar bem mansinhas. Se elas estiverem no seu colo, você faz carinho nessa parte aqui. Elas ficam bem mansinhas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Tá bom? Que a sua iguana fique bem mansinha com você. Que você possa ficar juntinho com ela aí. Fazer bastante carinha. E ter um pet muito legal. Que Deus abençoe a todos. E valeu!